Fala família, Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso ou então a permissão de utilizar o microfone do seu celular no aplicativo Caixa Tem então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você está resolvendo esse problema bom, o que é que você vai fazer? vai vir até as configurações do seu celular após isso aperta em apps dentro de apps aperta ver todos os aplicativos logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Caixa Tem depois disso você aperta em permissões e aqui em permissões você vai estar procurando pela opção que tem de microfone seleciona a opção de microfone após isso vai aparecer permissão para acessar o microfone e vai permitir que esse app acesse seu microfone então você coloca permitir durante o uso do app e a partir do momento que você seleciona essa opção já vai estar ativando normalmente o microfone do seu celular dentro desse aplicativo então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone